meu filho, o sabuquinho não come não, só essa parte, é só essa parte vermelha, meu filho papai tem que te ensinar as coisas, papai não falou que é só, é só a partezinha vermelha? deixa papai pegar pra te mostrar, meu filho o sabuquinho não come não, meu filho, é só a partezinha vermelha o sabuquinho não come não papai tá te explicando, calma aí, meu Deus do céu, como é que papai vai te ensinar, meu filho essa parte, meu Deus do céu, a parte branca não come não, meu filho, é só o sabuquinho só a parte vermelha, ô minha nossa senhora, não tem como não educar essa criança não vou te levar pro restaurante mais não, eu vou te levar pro restaurante, mas você vai querer comer o prato o senhor não sabe diferenciar uma coisa da outra papai paga escolinha pra você pra quê? você aprende o que? você aprende o que? escolinha você aprende o que é na escolinha, rapaz 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 que você aprende o que é na escol车 fandom suave